Ih, rapaz, o pneu tá furado! Eu vou encher pra você agora! Fala, meus amigos! Fernando Oliveira, o SA na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o horário que esse vídeo vai chegar até você. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Chegou agora. Compartilha pra nós, dê like. Estou mostrando pra vocês a nossa rotina. Estamos na América, hoje é domindão. Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu clima trabalhando. Aí trabalha de segunda a sexta, ele tem um trabalho fixo. Fim de semana. Ele trabalha lavando o carro. E mesmo nesse inverno, pancada, né? Que já está bem bruto. Agora deve estar uns 3, 4, 5 graus negativos, mais ou menos. Está ventando muito, então a temperatura baixa bastante. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês aí. Ele trabalhando. Vamos que vamos! Aí, galera, ele tá ali, ó. Fazendo esse fogo aqui, ó. Pra dar as mãos da gente doer muito. Eu venho aqui, esquenta minha mão, ó. Peguei essa lenha nesse mato aí. E ele tá ali agarrado, ó. A gente vai viajar aí quinta-feira. Tem um feriado. Final de semana. Quinta-feira, né? Ação de graça aqui nos Estados Unidos. Aí a gente vai fazer um passeio aí. A gente chamou ele pra lavar o carro. Ele tá lavando o vento primeiro. Depois ele vai lavar pra cima, né? Ô, Vinícius. Oi. Qual os materiais aqui que você usa pra lavar o carro? Fala pra nós aqui. Xampu. Xampu. Desengraxante. Desengraxante. Cera pra banco, cera pra pintura, limpa vidro. Aham. Essa é cera pra pintura também. E esse que você tá comendo na mão? Aqui é uma mistura que eu fiz de xampu e desengraxante. Pra me tirar a sujeira pesada. É, né? É um produto comprado. É, né? É uma coisa que eu acabei desenvolvendo. E você tá trabalhando todo fim de semana e você tá arregaçando? Sábado, domingo, nós estamos na área. Você já lavou o carro hoje? Lavei um hoje. Na parte da manhã? Hoje era às sete da manhã e eu tava na casa do cliente já. E qual o valor mais ou menos? Que você vai na casa do cliente? Qual o valor mais ou menos por carro? Esse carro, ele tá na casa de sessenta dólares. Sessenta dólares. Dentro e fora. E para isso pareia. Então é o preço. Aham. Pode ter pessoas que cobram mais, pode ter que lavar por você. Cobram menos. Então sessenta dólares pra lavar por dentro e por fora. O carro da cliente de hoje cedo foi um carro que precisou fazer uma limpeza pesada de carpete. Aham. E o valor desse carro ficou noventa dólares. Noventa dólares. Aí é que você lavou ontem que você fez os vídeos. Olha, a de ontem na Explorer, como ela é um carro grande, de oito lugares, sete lugares, ela fica na casa de oitenta dólares. Oitenta dólares mais ou menos. Naquela mesma residência eu lavei três carros. Aham. Foi um Subaru, que é cinco lugares, que é sessenta também. Um Honda Civic, que eu lavei ali ontem. Sessenta e aquela Explorer. Mesmo no inverno e hoje tá uns quatro, cinco graus negativo mais ou menos. Tá frio, tá muito frio. Olha lá, o fogo tá lá, ó. Quando você quiser esquentar, olha. Olha como é que tá por dentro, galera, olha. Vou mostrar um antes e um depois pra vocês verem. Porque a gente carrega a menina a semana inteira. Então eu vou filmar por dentro aqui. E depois eu passo outro vídeo. Porque aqui ficou só um pouco do lixo, né? A gente tirou um pouco do lixo do carro. Alguns pertencem. E esse carro, galera, ele é um carro pra família mesmo. Ele cabe umas oito pessoas, mais ou menos. Ele é bem comprido. Então sempre que a gente vai viajar, a gente vai nele. Aqui vai as meninas. Aqui também ele tem mais poltrona aqui, ó. Aquilo ali é poltrona, ó. Só que ele tá deitado. É um carro. Bem família. Aqui tem o lugar do DVD. Aí, ó. As crianças podem ver no filme. Ô, Vinícius, você já tem quantos anos nos Estados Unidos? Dia 22, só um ano. Faz um ano. Você já conseguiu tirar sua carteira? Tem minha carteira. Tirou sua carteira. Você já tem seu carrinho pra você ir trabalhar? Aí, pode filmar seu carro ali, não pode? Pode. Aí, ele comprou esse carrinho pra trabalhar, ó. E pra ele andar com a família dele também, né? Esse carro aqui tá o quê? Mais ou menos uns 4, 5 mil dólares? Nossa, olha aí, ó. Ela é uma van tipo a minha também. Só que ela é um pouquinho modelo mais antigo do que a minha. A minha é 2012. Essa aqui é o quê? 2009? 2008. 2008. E é um carro excelente, ó. Honda, isso não estraga fácil, ó. Um ano e pouco que ele tá aí, chegou e meteu a cara mesmo, trabalhando. Você vê, ó. Hoje tá a temperatura baixa. E ele tá ali agarrado, ó. Aí, galera. Dando sequência aos nossos vídeos aí. Mostra pra eles como é que tá frio. Tá frio dando? Vai sugar a água e vai cunhalar. Vai cunhalar. Vai cunhalar. Já tem gelo. Não sei se dá pra ver. Ah, é gelo mesmo. Olha. Dentro da noite. Deixa eu ver como é que ficou por dentro. Aí, olha aqui como é que ficou. Olha. Cheirando. E agora ele vai pra parte de fora. Joga água. É capaz de frisar na lotaria. Será que vai frisar? Se frisar, nós vamos filmar agora. Aí, ó. Então, os viadinhos. Nessa época de inverno não tem muita coisa pra comer. Aí joga com as abobras pra eles ali, ó. Aí, galera. Agora jogando uns... Isso aí é pra quê, Vinícius? Esse produto que você tá jogando? Esse aqui é o desenraxante pra tirar. Graxa da roda. Ih, rapaz. O pneu tá furado. Eu vou encher pra você agora, hein. Aí, o Fernandinho. Vai pegar o preenção pra encher o pneu da van. Aí, galera. O vizinho chegou aqui com o pneu furado, ó. Ei, meu filho. Quebrou o gai agora. Esse menino salvou. Eu ia ter que ir longe. Eu acho que tá bom. Bom, obrigado, viu? É isso aí, galera. Vou tentar arremendar o pneu dele aqui agora. Vamos que vamos. Aí, galera. Isso aqui é bom demais, ó. Essa linguiça. Essa linguiça aí, ó. É bom demais você ter esse material. Você vai achar ele aí agora? O menino vai achar agora isso é bomzinho pra nós. Nossa. Olha ele lá, ó. Olha onde você morreu a bozinha. Aqui? Aqui. Achou? É. Parece que tem tipo um preguinho lá, menino. Depois que ele furar ali, ó. Eu pego essa linguiçinha. Coloco aqui dentro, ó. Aí, agora aqui, ó. É só pegar, enfiar e puxar. E a borrachinha fica lá dentro e tampa o buraco. Aí, galera, ó. Agora o sabão tá meio que frisando, ó. Aí, ó. O roubo tem três disposições pra trabalhar nessa época. Conseguiu furar, ô, Dugal? Não, não, menino. Nesse frio nada corre, ó. Aí, joga na agulha agora. E é isso aí depois. Vou ajudar ele ali a remendar o trem agora. Vamos que vamos. É, galera. Eu acho que vai ter que ficar assim. Porque a água tá meio que frisando. Então, vai ter que deixar quieto. E essa água não vai secar. Amanhã que a gente vai amanhecer frisado. A noite inteira, não vai, ô? Vai amanhecer branquinha. É isso aí, galera. Ferrando Oliveira, USA. Mais um vídeo pra vocês aí, ó. Sempre viu o vídeo até no final. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Inscreva no nosso canal aí. Dê like. Sempre vou estar mostrando pra vocês aí. Nosso dia a dia. No nosso vídeo aí, ó. Aqui embaixo, aqui no Rodapé. Vou deixar o Instagram do Vinicius ali. Segue lá que também vai estar sempre mostrando aí. Galera que tá no Brasil aí. Lava carro. Ele cobrou aí 60 dólares. Mas é isso aí. Essa é a nossa rotina. Aqui no Rio de Janeiro, Vinicius da América. Grande obrigado. Pode deixar que eu enrolo aí. Pô. Beleza? Então, Deus abençoe. Amém. Ficou em Deus também. Valeu. Valeu.